Fernando Diniz é um bom técnico? Um dos técnicos mais comentados do futebol brasileiro é Fernando Diniz, que desde janeiro de 2018, quando foi contratado pelo Atlético Paranaense, passou a ter seu trabalho analisado por jornalistas, comentaristas e torcedores de todo o Brasil. Enquanto uns elogiam o trabalho de Diniz e o veem como um técnico promissor, outros acreditam que ele é um treinador superestimado. De 2018 pra cá, Diniz treinou Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, Santos, Vasco e desde abril de 2022, está de volta ao Fluminense, onde em 27 jogos, foram 17 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, estando atualmente na segunda colocação do Brasileirão. O problema de Diniz é que, com exceção da campanha do São Paulo e na atual campanha do Fluminense, ele tem mais derrotas do que vitórias nos times onde passou nos últimos anos. Os defensores de Diniz dizem que ele não conseguiu engrenar um bom desempenho por falta de tempo, já que aqui no Brasil, o técnico não é pensado para um trabalho a longo prazo. É verdade que a relação do técnico com o clube no Brasil é complicada, mas isso não responde se...